Sejam bem-vindos, essa é a 19ª edição do Diálogo sobre Gestão de Pessoas. O Diálogo sobre Gestão de Pessoas, muitos de vocês já participaram de outras edições, para quem nunca participou. O Diálogo não se trata de um curso, na verdade, ele é um espaço para a gente discutir algumas questões relacionadas à gestão de pessoas. E é um evento bimestral. O próximo vai acontecer no dia 5 de outubro, então já podem ir acompanhando, quem quiser fazer as inscrições para o próximo Diálogo, vai ter em outubro, em dezembro, a gente vai manter essa regularidade aí dos dois meses. E, a cada diálogo, a gente traz um novo tema relacionado à gestão de pessoas. Dessa vez, a gente vai tratar do tema dos cargos em comissão. A gente vai trazer experiências e reflexões, que é o nosso título. Antes de falar um pouquinho do tema, eu gostaria de fazer uns agradecimentos aqui para o pessoal da CDHU, que cedeu o espaço para a gente fazer o evento. Sobretudo, o Marcelo Bilibil, que é da Gerência de Capacitação, Desenvolvimento e Relações Humanas. E a Fernanda Teodoro Queiroz, que é do Núcleo de Capacitação e Treinamento. São aqui da CDHU. Então, a respeito do tema que a gente vai tratar hoje, os cargos em comissão, a gente escolheu esse tema. Na verdade, foi até a partir de uma... não é denúncia, mas a partir de uma sugestão que chegou de um servidor lá para a gente. A gente falou, olha, isso aqui seria um bom tema para o Diálogo, porque é uma coisa sempre muito recorrente. A pessoa questionava, olha, por que não é o servidor efetivo que ocupa a maioria dos cargos? Ele falou isso sem saber, de fato, dos cargos em comissão. Porque tem casos e casos, algumas situações, é sim, o servidor efetivo ocupa a maioria dos cargos em comissão. Sobretudo no Poder Executivo. Essas coisas a gente vai tratar aqui. E o papel do cargo em comissão. Porque, às vezes, o cargo em comissão é tratado como se fosse o grande mal da administração pública. No entanto, não é bem... o problema não é a existência do cargo em comissão, mas o papel que ele vem desenvolvendo e como ele vem desenvolvendo esse papel, sobretudo. Então, é isso que os convidados vão tratar hoje. A gente tem dois convidados aqui e a Sandra, que vai fazer a moderação. Então, os convidados que a gente tem aqui hoje para tratar do tema é a professora Regina Silvia Vioto. Monteiro Pacheco. Ela é professora do quadro permanente da FGV desde 1990. Foi presidente da ENAP, da Escola Nacional de Administração Pública, de 1995 a 2002. Coordenadora executiva do consórcio intermunicipal do Grande ABC. Na FGV, é professora dos cursos de graduação, mestrado, doutorado em administração e governo. Desde 2009, ela é coordenadora do mestrado profissional em gestão de políticas públicas e do GPP Lab. O outro convidado é o Sidney Sarmento de Souza. O Sidney é advogado especializado em direito financeiro e direito do Estado pela UGF, Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro, em direito processual civil pela Escola Superior de Advocacia. Ele é instrutor na Escola Paulista de Contas Públicas e agente do Tribunal de Contas de São Paulo desde 2001. Há quatro anos, o Sidney ocupa o cargo de diretor técnico de divisão, atuando ainda como gerente de processo de planejamento estratégico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Aproveito para agradecer o Tribunal de Contas por ter cedido o Sidney aqui para a gente nessa manhã. E, para fazer uma moderação, a Sandra Souza Peito, ela é doutora em administração de empresa pela Faculdade de Economia e Administração da USP e atua no desenvolvimento de programas de formação profissional no setor público na Escola de Governo e Administração Pública, a EGAP. Bom dia a todos. Só uma palavrinha, como é que vai ser a nossa manhã? Nós vamos começar com a apresentação do Sidney Sarmento. Depois, nós passamos a palavra à professora Regina Pacheco. E, na sequência, nós abrimos para os debates. O que eu costumo fazer? Eu coloco uma primeira pergunta, só para colocar a bola em campo, e depois nós vamos intercalando perguntas de vocês, ou minha, ou só de vocês. A gente vai deixando o diálogo acontecer conforme a dinâmica assim coloque. Está bom assim para vocês? Então, tá. Então, eu acho que você pode começar. Pode. Bom, pessoal. Bom dia. Nós, do Tribunal de Contas, somos muito gratos por podermos participar de eventos dessa natureza. Há muito, o tribunal vem se dedicando a uma atividade, a uma atribuição, que não foi a lei que estabeleceu para ele. A Constituição estabelece que o Tribunal de Contas realizará fiscalizações de ordem orçamentária, financeira, contábil, cooperacional e patrimonial nos órgãos públicos. Mas é interessante, é cara ao Tribunal de Contas a possibilidade de participar de eventos onde ele exerce essa atividade, essa atribuição, que ele se autoinstituiu, que é a pedagógica, que é a pedagógica, que nós costumamos chamar de atividade pedagógica. Acho que saiu do... Nessa seara, é importante para o Tribunal de Contas ter essa aproximação dos fiscalizados, dos órgãos que compõem a administração, para tecer comentários sobre os seus trabalhos, sobre a sua visão, sobre como ele se comporta diante de determinados casos, as suas decisões, e também para fomentar o debate, que é o que nós vamos fazer hoje aqui. E, por conta disso, nós também agradecemos e elogiamos a Unidade Central de Recursos Humanos por ter tido a oportunidade, de nos dar essa oportunidade e de realizar esse trabalho que está fazendo agora. Que é muito interessante para a gente poder sair do nosso ambiente de trabalho cotidiano, que todos nós estamos saindo, para podermos avançar no nosso conhecimento técnico sobre, às vezes, alguma coisa que nem faz parte do nosso dia a dia. Eu fiquei sabendo que aqui a plateia é bastante eclética, não tem só advogados aqui, nem contadores, como eu costumo discursar só para falar, mas é para pessoas técnicas da área. Então, para mim, vai ser uma experiência importante, porque eu vou ter a oportunidade de ouvir pessoas que não são da minha área e que vão mostrar o seu posicionamento diante dessa questão apresentada. É uma oportunidade da gente fugir do chefe, não é? É uma oportunidade de largar tudo que está lá em cima da mesa e ninguém cobrar, porque eu estava em curso. É o TCE que está falando. Não é? E quem é chefe aqui? Tem diretores, chefes aqui? Então, os seus funcionários estão contentes para caramba que vocês estão aqui. Então, é uma oportunidade muito legal de a gente poder, claro, afastar-se um pouco do cotidiano, mas trazer ideias novas aí para o nosso dia a dia, para a nossa cabeça. E o tema que nos foi trazido hoje é um tema muito legal, muito bacana. O tema é cargo em comissão. Cargos em comissão. Quando eu fui convidado, duas coisas assim me vieram à cabeça. A primeira coisa que eu fiquei sabendo é que a professora Regina Pacheco viria, mais uma vez, dividir o tema comigo. Aqueles que não conhecem a professora Regina Pacheco, ela é um ícone no que se refere à administração, ao conhecimento gerencial da administração pública. Então, para mim, é um orgulho, uma satisfação. Professora, poder mais uma vez dividir esse tema com você. Ela briga comigo se chamar de senhora. Mas o tema cargo comissionado ocupa um espaço muito grande no Tribunal de Contas. Ele é um tema árido, tem uma aridez técnica legislativa, voltada para o jurídico. E vocês vão observar, daqui a pouco eu vou começar a mostrar umas telas, vocês vão começar a abrir a boca, todo mundo começa a concordar. Mas é porque o tema passa por uma questão jurídica que, muitas vezes, não se completa nela mesma. E é essa questão que nós vamos trazer hoje aqui. Não é somente a questão jurídica, a questão legislativa, que complementa o assunto cargos em comissão. Tem muito mais do que isso. Nós, agora, estamos vivenciando uma situação anômala no nosso país. Todos sabemos, quando ligamos a televisão, vemos o noticiário de casos de corrupção, de desvio de verbas públicas, malversação do patrimônio público. E aí pensamos assim, de onde que vem todo esse problema? Qual é a raiz desse problema? Talvez não a raiz, mas, com certeza, um dos eixos é o descompasso entre a nomeação de cargos comissionados e a legislação constitucional que fala da matéria. Se a legislação fosse completamente obedecida, se nós estabelecêssemos, como nós vamos ver, alguns requisitos básicos para o estabelecimento de cargos comissionados dentro da administração, provavelmente, esse instituto jurídico do comissionamento de cargos públicos não seria usado da forma como está sendo usado agora, em algumas instituições por aí afora no país. Ele é o eixo principal. Talvez ele faça o link direto entre aquele que quer promover uma atividade irregular e o cofre público. Vocês vão de convir comigo que, recentemente, agora, na Petrobras, eu posso falar porque é público, nós tivemos notícias de diversos diretores da empresa que foram alçados ao cargo e participaram efetivamente, aliás, eles foram peça fundamental para que tudo aquilo tivesse acontecido. Quase uma formação de quadrilha, se já não tem uma formação propriamente dita. Então, eu acho que esse é o foco principal do nosso raciocínio com relação a cargos comissionados. Nós temos que pensar que cargo comissionado não é só o que está na lei. Nós temos que pensar que cargo comissionado é o que ele pode fazer para melhorar a administração e o que ele não pode fazer para piorar a administração. Bom, e essa peixa de ilegitimidade dos cargos comissionados, ela vem acompanhada de várias sensações de ilegitimidade também do próprio poder público. Não é verdade? Quem aqui conhece um político honesto? Eu. Eu também. Só dois? Mas poucos, poucos, talvez, alguns colegas até conheçam, mas ainda tem medo de admitir, já perceberam? Alguns colegas conhecem, alguns sabem. Eu até sei que tem um cara lá e tal, mas eu não vou botar minha mão no fogo por ele. Porque existe uma crise institucional da política, do poder público, mas não é sem motivo. O brasileiro vivencia momentos de horror na administração. Nós temos uma política de imobilidade horrorosa. Nós temos a saúde pública em caos. Nós temos a nossa educação, os nossos filhos estão frequentando as escolas por insistência nossa. Nós não temos segurança pública no nosso país. Pessoas estão vivendo à beira da miséria, retornaram à miséria, por não ter um emprego digno. Tudo isso gera uma sensação de, digamos assim, de alienação. Eu não quero saber da política. Eu não quero saber, porque nada vai dar certo. É aquela sensação que eu estava conversando agora, da insegurança gerada pela desinformação da informação. É quando você tem uma informação veiculada que não é a verdade. As redes sociais são propícias para esse, é um ambiente propício para isso. Então, dentro dessa visão, desse paradigma que o brasileiro construiu com relação aos serviços públicos prestados, existe um outro paradigma, que é esse aqui. A distribuição de cargos comissionados, de forma a atender, tão somente, fins políticos e não gerenciais. Esse é um problema seríssimo. Cargo comissionado não foi feito para fazer governo de coalizão. Cargo comissionado não foi feito para atender demandas político-partidárias. Cargo comissionado foi feito para engrandecer a gestão administrativa, a gestão administrativa pública. E talvez por aí passe essa insatisfação, essa insegurança da população com relação aos métodos atotados pela administração para gerenciar os recursos públicos. Não é verdade? Agora, de onde vem isso? De onde vem essa concepção? Vem de uma coisa que até não é engraçado, não, mas eu rio de vez em quando quando falo sobre patrimonialismo, porque algumas pessoas acreditam que é o certo. Eu já contigo a oportunidade de conversar com alguns políticos, muitos deles, posso garantir que muitos deles, completamente comprometidos com o crescimento da instituição que representa. Muitos deles comprometidos com a legitimação que foi dada pelo povo através das urnas, mas muitos que não estão comprometidos, não. Eu já vi gente ajoelhar e rezar na minha frente pedindo para eu não apontar no relatório. Então, assim, é uma coisa que você nota, que muitos políticos adotam um critério de atuação que se chama patrimonialista. E de onde vem o patrimonialismo? Lá no século XV e XVI, mais ou menos, houve uma reviravolta na administração do Estado com o advento da fase moderna do Estado absolutista. Antes disso, era a fase feudal, depois veio a fase moderna do absolutismo. Nessa fase moderna, o rei passou a concentrar o poder institucional do Estado nas suas mãos. Antes, esse poder era, de certa forma, disseminado entre os senhores feudais. Mas, a partir dessa concentração, ele passou a tomar conta das decisões político-administrativas do Estado. Mas, o rei, o rei, ele não vai dividir o poder, quando ele sente o gostinho do poder, ele não vai dividir. E ele passa, então, a dominar completamente todos os bens administrativos. Todos os bens do Estado passam a ser dele. E, como ele faz essa centralização do poder nas suas mãos, ele precisa de um corpo técnico que o ajude a concentrar o poder. E, esse corpo técnico, pela primeira vez, nasce um corpo técnico coeso, com uma estrutura administrativa mais pesada, mais forte, que era para, exatamente, dominar a ideia de que o Estado absoluto é o Estado dominado pela força. E, essas pessoas eram, obviamente, pessoas ligadas ao próprio rei. Então, a professora Adriana Schia faz um comentário interessante. Ela fala que, na verdade, o rei era o administrador e detinha o poder. Ele nomeava quem fosse do seu agrado para os cargos públicos. Eram os conhecidos amigos do rei. Então, aquela máxima. Quem tem pistolão não morre pagão. Não é isso? Tem uma máxima dessa aí. Então, essa ideia do patrimonialismo que vem... É claro que o patrimonialismo já existia antes, mas ele fica mais forte, mais denso, na época do absolutismo na fase moderna. E, um interessante exemplo, nem é bem um exemplo, mas um ícone que retrata, de uma forma mais veemente, a questão do absolutismo, é um livro de Maquiavel, chamado Príncipe. Quem já leu Príncipe? Alguém já leu? Bacana, parabéns. Parabéns. É uma leitura muito agradável, porque ela rir-se de si mesma. É interessante. Quem quiser, eu recomendo. Eu já li algumas vezes. O livro, ele traz uma ideia de que o Estado tem que ser forte para ser coeso. O Estado, para ser forte, precisa de uma mão autoritária, que pertence ao príncipe, que pertence ao rei. Então, é uma visão radical sobre o absolutismo trazida pelo príncipe. Como eu vi aqui, muitos já leram o príncipe. Isso é fantástico, porque facilita o nosso debate. Mas, além disso, muitos já conhecem o príncipe de Maquiavel pelo nome de Maquiavel. Maquiavel, na verdade, pelo que o nome de Maquiavel representa. Muitos aqui já ouviram ou expressaram alguma coisa relacionada. É Maquiaveliano. Maquiavel, perdão. É Maquiaveli. Não é verdade? Nós ouvimos isso com alguma frequência. E isso, quando ouvimos, nós estamos nos referindo a uma pessoa que tem sentimento, ou um posicionamento, tirano diante de alguma situação. Reflete uma ideia de que alguém, quando você fala dessa forma, você está refletindo a ideia de que alguém, como diz um autor, é a encarnação do mal. É uma coisa impressionante. Mas, nem todos pensam dessa forma. Ou, nem todos pensavam dessa forma. Muitos acreditavam que Maquiavel, na verdade, era um republicano. E editou o livro, O Príncipe, para mostrar o que o poder absoluto de um rei era capaz de fazer com o povo. Um desses, e dos ícones que falou sobre isso, que traz essa roupagem para o livro O Príncipe, é Jean Jacques Rousseau. Alguns podem já ter lido. Ele escreveu A República. Então, ele traz a ideia de que Jean Jacques Rousseau, perdão, que Maquiavel, na verdade, ele tinha pensamentos republicanos e aquilo trazia para ele uma angústia tão grande que ele resolveu escrever. Porém, porém, no prefácio do livro de Maquiavel, já no prefácio, ele faz uma abordagem rápida sobre o caos em que ele se encontra. Eu vou explicar o porquê. A vida de Maquiavel não foi muito fácil. Durante um tempo em que Soderini, que era o governador então da época, que era o presidente, vamos colocar dessa forma, da época, o chefe do poder do Estado de Florença, ele tinha um pensamento republicano, ele tinha ideais republicanos, esse governante. e atribuiu a Maquiavel, que era um homem de grande conhecimento do Estado, atividades relacionadas à administração pública. Ele chegou a ocupar a segunda chancelaria, foi um homem de respeito, como se dizia lá na Itália, um numo em gamba. Então, ele tinha um potencial de trabalho muito grande e isso foi incorporado à administração pública naquela época pelo Soderini. Acontece que, na sequência, Soderini foi derrubado do poder. Existia uma grande instabilidade no poder desses Estados, pequenos Estados independentes espalhados pela Europa na época. E, com o afastamento do Soderini pela família dos Médices, ele acabou, Maquiavel, acabou sendo deportado, exilado, perdeu os cargos que possuía na administração e foi proibido de frequentar qualquer ambiente administrativo novamente. Bom, isso foi uma consequência terrível para ele, um infortúnio na vida de Maquiavel que dedicou a vida inteira dele ao estudo do Estado. Mais para frente, depois do exílio, ele retorna. Quando ele retorna, ele é preso por suspeitas de ter participado de um atentado contra a monarquia, um atentado revolucionário republicano. Então, ele teria sido um mentor dessa revolução republicana dentro do Estado dele. Ele foi torturado, preso, foram tirados quase todos os seus bens e só restou um bem a ele, melhor, dois bens a ele, a fazenda do pai, uma fazenda antiga que o pai tinha e o conhecimento do Estado. Ele se exilou nessa fazenda, ele se retirou e lá ele escreveu várias obras interessantíssimas. Uma das obras, O Príncipe, mas ele estava tão desesperado para voltar para a vida pública e ele acreditava tanto que seria capaz de convencer os médicos de que ele era capaz de retornar a essa atividade que no prefácio do livro ele conta os infortúnios pelos quais ele passa e ao final ele coloca essa frase, olha, esse livro foi dedicado a Lorentzo de Médici, que era então o rei da época. E se vossa magnificência das culminâncias em que se encontra alguma vez vou ver os olhos para baixo, notará com imerecidamente suporto um grande e contínuo infortúnio. O que Maquiavel estava querendo com isso? Então, o professor Francisco Effort diz que era um clássico pedido de carguinho na administração para retornar à vida pública. Então, já naquela época, muito embora Maquiavel tenha revelado uma ideia de que ele era para quem vivia na época que ele era um republicano, ele também queria uma vaguinha no Estado. Não quero defamar Maquiavel, pelo amor de Deus, ele já é defamado suficientemente pelos adjetivos que lhes são dados. Mas a verdade, eu acredito que isso tenha alguma verdade, ele tem esse prefácio no livro, então é provavelmente que ele estivesse deprimido e tentando de todas as formas retornar ao poder. Mas não conseguiu, acabou morrendo sem ter a oportunidade de retornar à vida pública. No Brasil, a influência do patrimonialismo não ia ficar de fora. Aliás, a influência do patrimonialismo vive até hoje conosco, nós convivemos com ela, infelizmente, mas ela tem grande influência no patrimonialismo herdado de Portugal, obviamente, o patrimonialismo herdado da Europa, mais propriamente dito. E Portugal, por ser tão tradicional, trouxe um patrimonialismo radical para o nosso país, que vivenciamos ele até hoje. E aí, eu trouxe aqui uma brincadeira, só para distrair a gente, Marquesa de Santos, Domitila, de Castro, Cantimelo, era conhecida por seus atributos, atributos administrativos, sua visão de Estado, sua capacidade de gerenciamento, não é isso aí? E ela ocupava um pedaço importante da vida do imperador. E o que é mais interessante é que, naquela época, o imperador, ela era casada, ela era casada. E um caso contado por Laurentino Gomes, que é muito legal, aquele livro bacana para caramba, 1822, ele fala sobre a situação lá da Domitila e diz que o esposo dela, o ex-marido, claro, para ficar quietinho, o que eles resolveram fazer? Dar um cargo para ele, ele foi superintendente do abastecimento central e foi alçado ao cargo para ele ficar quietinho. Aí, depois, toda a história evolui, ele resolve fazer mais um escândalo, entra com um processo, quer fazer gracinha, Dom Pedro vai lá, dá um soco na cara dele, fala para ele, cala a boca e toma mais um carguinho para você aí e fica quieto. A verdade é que, naquela época, Domitila, de Castro, Canto e Mello, detinha uma influência tão forte junto ao imperador que ela conseguiu formar um círculo de relacionamento tão grande que as pessoas de fora do estado do Rio de Janeiro dependiam muito, até mesmo de São Paulo, claro, dependiam de passar por ela para chegar ao imperador. Que interessante, não é? Uma visão diferente. E todos os cargos que eram pedidos para ela ao imperador eram concedidos. De forma que uma grande parte da gestão administrativa do império tinha nomes de Marquesa de Santos. Um outro camarada muito interessante, uma figura excêntrica é de Chalaça, que é esse pequenininho que está ali. O Chalaça, ele era o, como diz Laurentino Gomes, mais uma vez citando o nosso autor, ele era um grande amigo do imperador e o seu alcoviteiro, entre aspas. Ele abria as portas dos estabelecimentos para o imperador. Ele conseguiu formar um ministério paralelo com influências inclusive no exterior, na Inglaterra, na França. Olha que interessante como era antigamente. Amigo do rei. Essa era a visão do patrimonialismo que foi trazido para o nosso país. Mas essa visão, essa visão, ela foi combatida, a ideia do patrimonialismo, ela foi combatida por uma teoria que surgiu no início do século XX, final do século XIX com Max Weber. Ele traz a ideia da burocracia ideal. A teoria da burocracia ideal, ela prevê o quê? Prevê que o Estado deve ser formado por uma organização sólida, vertical e onde tenha todo o aparato do Estado voltado à concepção das políticas públicas a serem entregues ao cidadão. Então, ele mudou a concepção do patrimonialismo. Ele queria combater o patrimonialismo. mas até a visão também da burocracia ideal era também um motivo, na verdade, não era um motivo, mas trazia uma necessidade de adaptação para a nossa realidade mais moderna. Com o advento do Estado social, do Estado econômico, as demandas começaram a ser alteradas, começaram a mudar. Uma grande parte dessas demandas decorrem da ampliação do conhecimento do público, do cidadão sobre os seus direitos. Ele passa a ter conhecimento sobre o que é liberdade, passa a ter conhecimento que ele é detentor do direito a uma vida digna, não é verdade? Então, tudo isso trouxe algumas mudanças. e Bresser Pereira, ele vivenciou o que ele chama de uma revolução, a segunda revolução administrativa, acho que é o segundo Estado que ele fala, depois a professora pode me corrigir, ele fala porque na época do Fernando Henrique houve realmente uma reestruturação na administração pública. Algumas normas foram editadas, algumas mudanças e as coisas começaram a se inverter ou tentar se inverter a uma administração mais gerencial. Então, ele coloca aí que, muito embora tenha sido de grande relevância o advento da burocracia ideal de Max Weber, ela se mostrou lenta, cara, autorreferida e pouco ou nada orientada para o atendimento das demandas do cidadão. O que nos levou a uma nova etapa da administração pública que é a etapa gerencial da administração. E aí, o professor Abrucio, Fernando Abrucio, ele participa junto com outros autores de uma parte de um livro que foi divulgado pela Escola de Governo do Estado de São Paulo junto com a Fundap, a extinta Fundap, está extinta já? E ele faz uma conexão interessantíssima sobre uma realidade. e eu achei muito legal o que ele fala, porque ele fala que para que nós alcancemos uma nova gestão pública voltada, essa sim, para atingimento de resultados, eficácia na administração, é necessário que nós passemos a adotar alguns princípios básicos. um deles a transparência que está em voga agora, a gente fala muito sobre isso, a transparência na verdade não é só transparência, é visibilidade, você tem que ter condições de verificar o que acontece na administração. A descentralização, ele considera um fator muito relevante para que se atinja esse amadurecimento da administração gerencial, a gestão de resultados, o controle das atividades, o incentivo à inovação, olha, nós estamos falando de inovação na administração pública, muito legal, porque no Tribunal de Contas agora nós temos alguns incentivos, agora mesmo teremos uma conferência para apresentação de projetos de inovação, por que não estabelecer nos órgãos de vocês alguns projetos de inovação? Quem tem uma ideia para mudar o que está fazendo? Ah, mas está tudo certo, a gente já faz isso há 20 anos, é engraçado, só um parêntese, quando a gente vai em um órgão municipal, principalmente municipal, no estado não tem esse problema, no estado está tudo certo, nunca tive problema, está tudo beleza no estado, agora nos municípios, tem funcionário municipal aqui? Não, aí nos municípios a gente a gente tem no estado também, estou brincando, mas nos municípios, a gente chega lá para fazer um apontamento, conversar com o pessoal, os meus auditores eles são sempre orientados a conversar, a debater o problema para ver se encontra junto uma solução e tal, e aí quando você fala olha, mas eu vou apontar isso aqui, está errado o que você está fazendo, sabe o que eles falam? eu sempre fiz isso, há 25 anos, eu sempre fiz, esse papel sempre foi feito desses, por que o senhor quer agora mudar? De onde o senhor tirou isso? É engraçado, ninguém nunca apontou, esse é o melhor aí, quando fala assim, mas ninguém nunca apontou, você vai apontar isso agora? Vou, mas agora eu vi, a nossa fiscalização é por amostragem, então essa, essa coisa da inovação é de suma importância para a administração, institua isso onde vocês trabalham, comece a perguntar para as pessoas, você tem alguma ideia? Isso pode mudar a concepção, inclusive da sua gestão, da sua gerência, eu não posso fazer muito isso lá no tribunal, não porque o pessoal tem muita criatividade, a contabilidade, que é a responsabilização, a busca de responsabilização, e por final, profissionalização da alta burocracia, aí eu achei legal o professor Abuso falar, porque é um tema assim, que muito embora recorrente, pouca gente dá importância a ele, todo mundo fala sobre transparência, sobre gestão de resultados, sobre controle das atividades, todo mundo fala sobre isso, sobre inovação, pouca gente fala, mas sobre profissionalização da alta burocracia, a alta burocracia, ela já vem qualificada, não é verdade? você quando alguém chega no cargo da alta burocracia, em tese ele já vem qualificado para ele, mas não é bem assim, nós precisamos fundamentalmente buscar essa profissionalização, esse aperfeiçoamento dessa alta burocracia, para alcançar resultados melhores, e essa alta burocracia pode ser ocupada por quem? A alta burocracia não está relacionada a gerenciamento, a gestão, então ela pode ser ocupada por comissionados, correto? De dentro ou de fora da administração, ou seja, da própria corporação, do próprio quadro permanente da administração, por servidores efetivos ou por pessoas de fora, tanto faz, desde que atenda a demanda do órgão, tanto faz, nós vamos ver mais adiante que não é só tanto faz, mas para a visão gerencial, tanto faz, então essa é uma concepção bastante interessante que trouxe o nosso professor Fernando Abuso. E dentro dessa visão onde o comissionado especializado, o agente comissionado que ocupa a alta burocracia, ele é um elo, como ele é um elo na nova gestão governamental, as funções específicas, as atribuições específicas dos cargos comissionados, direção, chefia, assessoramento, mudam, se convertem, muda a concepção, não é só mais um diretor, porque diretor não dá ideia, eu sou diretor, não dá ideia de que a gente fica sentado atrás de uma mesa, de vez em quando a gente dá umas cochiladas, bate um papo com a copieira, e assina processo sem ler, não dá essa impressão? Dá a impressão de que muita coisa, quando chega seis horas da tarde minha mesa está lotada, eu falo, não dá essa impressão? Mas não é assim. O diretor, ele tem que ser um coordenador do processo, ou melhor, dos processos, ele tem que conhecer todos os processos e coordenar a atividade desses processos, mas o principal, um coordenador, diferentemente de um mero diretor que fica sentado na cadeira, ele além de conhecer os processos, ele interliga os processos, que é o fundamental dentro dessa nova gestão governamental. Aí vem a ideia do brainstorm, como lá em Taubaté, já trabalhei em Taubaté, eles falam que o brainstorm é toró de parpite. Então, como a ideia de você trazer todos para conversar, e perguntar, olha, e aí, como que a gente pode para unir, como é que a gente pode fazer para unir o seu trabalho com o trabalho do outro secretário, do outro gestor? Não é? Isso que é fundamental, que é bacana para o cargo do diretor. Eu sofro lá porque eu tenho que unir quatro, são 20 agentes da fiscalização e são 20 cabeças totalmente diferentes que eu tenho que trazer para eles e falar, eu quero um trabalho único. É um trabalho único. chefia, quem tem chefe sabe que é chato, um cara que fica o tempo todo olhando para o que você está fazendo e fala, está errado, está errado, está errado, está errado. Por que que não pega aqui do outro lado da alça do baú e vai carregando comigo? Então, o chefe não é mais o determinador, ele é um conhecedor do processo que ele realiza junto com os outros funcionários. ele passa a ser um líder, ele tem que perder, se desconectar dessa ideia de que ele está ali para ganhar o din-din no final do mês. E o assessor? Aí, o assessor é aquele que tem o conhecimento técnico, específico para orientar o administrador, para orientar o chefe de poder nos trabalhos que ele tem que realizar. Orientar de que forma? Contábil, jurídica, social, seja o que for. O assessor, o assessoramento é para isso, é de orientar. Muito bem, e a lei? O que diz a lei? A Constituição, vou ter que me correr aqui, a Constituição, ela fala no inciso 2 do artigo 37 que a regra é o concurso público, a regra é o concurso público, e a exceção, a exceção é o cargo comissionado, está vendo lá? Então, ele fala, investidor em cargos em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de acordo com a natureza, complexidade do cargo e emprego, ou na forma da lei, prevista na lei. ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado de livre nomeação, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Isso significa que a regra é o concurso e a exceção é o comissionamento. Mas acontece que muita gente lê ao contrário, eu leio assim, a investidura para encargos e empregos públicos depende de livre nomeação e exoneração, ressalvados os casos de concurso público. Tem gente que lê ao contrário, eu já vi isso em algumas administras, nós vamos ver aqui rapidinho. Então, isso não pode acontecer. Na verdade, é um dos requisitos do comissionamento, do Instituto de Comissionamento, um atendimento a uma proporcionalidade, a uma razoabilidade. É daí que vem a ideia. Ora, a exceção pode ser maior do que a regra? Eu posso ter mais um número muito superior de comissionados do que o número de contratados, perdão, de concursados, de efetivos? Foge a regra do inciso 2. O inciso 5, ele fala das funções, a função de confiança, perdão, desculpa, me perdi, a função de confiança exercida exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Aqui, ponto pacífico, só efetivo pode ocupar função de confiança. Eu vou deixar um slide para vocês, não vou ficar comentando, vou deixar um slide explicando o que é função, o que é emprego, o que é cargo. Muito bem, então, ressalvadas, perdão, as funções de confiança, então, elas só podem ser ocupadas por cargos efetivos, ocupantes de cargo efetivo. E o cargo em comissão? Cargo em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Aqui tem um detalhe, se não existir lei prevendo esse percentual, eu posso instituir 100% dos cargos comissionados, preencher os cargos comissionados com gente de fora da administração, que são conhecidos como os outsiders. Então, essa visão é assim, é uma norma de eficácia limitada à edição de uma lei. Então, ele precisa ter uma lei para determinar quais são esses percentuais. Se não tiver, vai ser ocupado por pessoas de fora. E as atribuições têm que ser direção, chefia e assessoramento, que são aquelas atribuições que eu falei para vocês que são atribuições gerenciais. Não é verdade? Muito bem. Aqui eu vou deixar para vocês, não vou ficar lendo, que é uma bobagem, mas vou deixar a diferença para vocês o que é cargo, o que é emprego público, o que é função pública. Basicamente, cargo público está ligado a um regime estatutário. Basicamente, basicamente é isso, está ligado a um regime estatutário. Ou seja, a um poder público, a um órgão da administração direta do poder público. Normalmente, é isso. O emprego público, ele tem vínculo trabalhista, tem um vínculo trabalhista. Então, normalmente, é regido pela CLT. Normalmente, não, ele tem que ser regido pela CLT. O regime jurídico do empregado público é seletista. Ao passo que as funções, não é uma coisa nem outra, pronto, resolveu a questão. Função é só um apêndice dentro do quadro de pessoal, onde eu tenho lá a possibilidade de estabelecer uma ascensão de algum funcionário efetivo. A professora Maria Silva de Pedro discorda do professor Bandeira de Mello dizendo que função pública não é só aquela relacionada à função de confiança, mas também as funções dos contratados temporários. Eu concordo com ela. Contratados temporários, aqueles que ficam só por um tempo na administração, tem que fazer uma provinha para entrar. O temporário não tem previsão constitucional para ele não fazer prova. Tem que fazer pelo menos um processo seletivo. depois a gente pode, é outro tema para a gente debater. Regime jurídico. Então, como nós vimos, o regime jurídico aqui eu trouxe algumas, vão ficar para vocês essas decisões. Então, eu trouxe aqui algumas ideias do regime jurídico. Como nós vimos, o ingresso na administração pública se dá por concurso. se o ingresso se dá por concurso, o vínculo do regime jurídico a ser estabelecido é o vínculo permanente, perene. Mas, o vínculo do comissionado não é um vínculo permanente, perene. Pelo contrário, é um vínculo transitório. E assim deve ser. Você sabe por quê? Porque o gestor quando vem, ou melhor, o político quando acende a um cargo de chefia de poder, ele vem com as ideias dele, com as concepções dele, com ideias de políticas públicas que serão atendidas. E, nesse decorrer do tempo, ele precisa de pessoas que vão gerenciar o trabalho e que tenham que estar afinadas com essa ideia dele de política pública. Não pode ser qualquer pessoa. Então, ele tem que ser tecnicamente habilitado, tem que exercer atribuições específicas para o cargo e tem que estar afinado com as ideias do gestor. Perfeito? Então, o que rege, como já falamos, o regime jurídico, perdão, o vínculo entre o comissionado e a administração é o regime jurídico administrativo e não seletista. Por isso mesmo, os direitos contidos na CLT não são extensíveis ao comissionado. Ele não tem direito a aviso prévio, ele não tem direito a 40% do FGTS por despedida arbitrária. Que despedida arbitrária? Aviso prévio. Ele já sabia que ia ser exonerado. Assim que entrou, porque a exoneração é de nota. Então, a grande parte do judiciário, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo entendem dessa forma. hora extra. Pagar hora extra para comissionado, estou fora, não se paga hora extra para comissionado. É a mesma coisa que o banco pagar hora extra para gerente. Não paga. Então, adiante. Vamos falar rapidinho sobre os requisitos dos cargos comissionados. Aí, eu trouxe a ideia de que atribuições específicas de gestão devem estar estabelecidas na lei. Não é o nome do cargo que vai transformar ele em cargo comissionado. Vocês concordam comigo? O fato de eu colocar lá o nome de assessor de assuntos extraordinários estratégicos de benefício do bolso do gestor do político transforma ele num cargo comissionado? Não. Eu preciso das atribuições e elas têm que estar estabelecidas na lei. Além disso, vincula quando você estabelece na lei, você torna o ato vinculado. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Ele é tão discricionário quanto pouca lei tem para regê-lo. Correto? Então, se você tem a lei, você torna ele vinculado. O camarada tem que ter a atribuição dele, tem que estar previamente estabelecida na lei. Ele tem que realizar aquelas atividades. O que gera um comprometimento para os outros políticos, os outros chefes de poder que virão daqui a quatro anos. Perfeito? Qualificação profissional dos ocupantes estabelecida em lei? Isso aqui é uma coisa interessante também porque já aconteceu comigo num caso aqui de encontrar dentro de um órgão um setor de contabilidade oito funcionários, oito servidores, sete eram comissionados. Não é conta de mentiroso, sete eram comissionados. Então, existiam lá um chefe do lançamento o chefe da distribuição, o chefe da nota de empenho, o chefe da ordem bancária, o chefe, era tudo contra a chefe. E tinha uma menina que executava. A menina executava. Ela era, veja a desventura em série que passava essa garota. Ela tinha sete chefes. Então, assim, são absurdos como esse que nos fazem pensar. Será? Será que não tem que ser estabelecido em lei isso? Então, temos que estabelecer em lei, sim. E na lei tem que estar consignado também a qualificação do profissional, porque eu também já tive oportunidade de fiscalizar e verificar um órgão em que tinha lá um departamento de serviços gerais. E nesse departamento de serviços gerais, todos, para entrar, tinham que ter o primeiro grau. Todos. Para entrar, tinha que ter o primeiro grau. Vai fazer o concurso. Concurso, concurso, primeiro grau. E o chefe lá do departamento era um semi-alfabeto. mas não é estranho? Então, são coisas nesse nível que chamam nossa atenção. Por conta disso, o Tribunal de Contas editou um comunicado, o comunicado 32 de 2015, perdão. E nesse comunicado ele estabelece que a lei deverá prever as atribuições e a escolaridade exigida para o preenchimento dos cargos comissionados. Se for de direção e assessoria, nível universitário. Se for de chefia, no mínimo, uma formação técnica compatível. Ok? E agora vem o ponto mais polêmico. Razoabilidade, proporcionalidade, quantitativos. Então, a professora vai citar, se não citar, eu já cito antes, ela tem um artigo e que ela fala, cita o Paul Light, não é, professora? E ele diz que não importa a quantidade, o que importa, na verdade, é que esses cargos não cheguem a um nível tão baixo na estrutura da administração. Perfeito, concordo plenamente com ele, porque se atendidos os outros dois primeiros requisitos, qualificação do profissional e atribuições estabelecidas relacionadas à direção-chefe de assessoramento, bom, então, não teríamos que nos preocupar com a razoabilidade, porque já está atendido um pressuposto da qualificação profissional e das atribuições relacionadas à gerência. Agora, acontece que nem sempre é assim. Nós temos casos que eu vou mostrar agora para vocês sobre abusos na nomeação de cargos comissionados, e aí você vai pegar a lei que estabeleceu e a lei está dizendo, olha, o cargo comissionado realmente é para assessoria, ele faz assessoramento, então, ele é um assessor, por exemplo, assessor parlamentar, o assessor parlamentar, as atribuições dele são atribuições bem voltadas para a política, porque ele tem que trazer, fazer o link entre o legislador e o povo, essa é a ideia, e trazer para o legislador essa demanda popular de uma forma mais palatável. Essa função, normalmente, como nós vamos ver aqui, ocupam mais da metade do quadro do legislativo. Aí você vai ver, um vereador tem sete, oito, nove parlamentares. Aí eu vou ver o quadro de pessoal dele, a lei, ele está ocupando, ele tem nível universitário, ele tem atribuições relacionadas à gerencia, no caso, assessoria, assessoramento, está coberto, então, essa parte está coberta. Aí eu vou dizer para ele, não, mas isso não é razoável, não é razoável que um vereador de uma cidade pequena tenha sete, oito assessores. Então, quando o tribunal fala da razoabilidade, ele se refere a esse item específico, sobre a utilização indevida do privilégio concedido pelo constituinte, no inciso 2 e no inciso 5 da Constituição Federal, do artigo 37 da Constituição Federal. Provavelmente, venhamos a debater mais o assunto e eu trago aqui algumas situações como essas, absurdas, que eu já passei para vocês agora. Nesse caso, agora que eu estou mostrando na tela, é da Câmara Municipal de Campinas. Vocês vão observar que em 2009 a Câmara já está resolvendo essa questão, então, é provável que não tenha mais esse problema por lá. Mas, o interessante é que, olha só, gente, a previsão na época era de 1.786 cargos comissionados para 107 cargos efetivos. Tem razoabilidade nisso? É razoável. Os nomeados eram 398 comissionados, 66 efetivos. 398 para 66. Isso aí dá 80%. 80% de comissionados dentro da, mais de 80%, para servidores, por servidores comissionados. Nesse outro caso, esse primeiro caso aí é um caso interessante também. Olha só, se vocês fizerem as continhas, vocês vão ver que nessa primeira decisão, a Câmara tinha 90% dos cargos comissionados distribuídos, dos cargos ocupados distribuídos a comissionados. 90% para comissionados. No segundo caso, 80% para comissionados. É uma quantidade muito grande para uma cidade, para um município. muitos municípios pequenos, esse aqui não é pequeno, esse aqui também não é pequeno. Os dois casos aqui não são municípios muito pequenos, mas ainda assim para um município, seja como for, não há necessidade de um tamanho tão grande de comissionados. Então, isso é verdade que o Tribunal de Contas julgou irregular essas contas. Todas essas contas foram julgadas irregulares e o chefe do poder, no caso, o presidente da Câmara, se tornou inelegível por oito anos. Então, isso é preocupante para eles. acho que eu falei bobagem, acho que são cinco anos. Bom, aqui um caso interessante que é o da Assembleia. Eu trouxe para fins didáticos, tão somente. Não vou fazer comentário porque não tem julgamento sobre isso. Então, aqui na Assembleia legislativa são 78% contra 20 de comissionados contra 22% de efetivos. De certa forma, sem querer fazer julgamento precipitado, a Assembleia, ela possui um outro perfil, não é o mesmo perfil da Câmara. A Assembleia Legislativa tem os deputados dela espalhados por todo o Estado de São Paulo e eles têm lá os seus gabinetes alocados na região onde ele, de onde ele provém. Então, notoriamente, ele precisa de pessoas lá que atuem na assessoria parlamentar. Então, é provável, não certo, de que na Assembleia esse percentual realmente se desloque para um nível superior. Mas, não vou omitir a opinião porque o Tribunal de Contas não se posicionou com relação a isso. Bom, trouxe aqui também um quadro para mostrar para vocês aqui um comparativo. Esse quadro aqui, ele é de 2012, pessoal. Eu até usei na última apresentação. vocês vejam que no Poder Legislativo a média de comissionados é de 55,65%. Já os efetivos é de 44,35%. No entanto, no Poder Executivo, vejam lá, reduz drasticamente para 7% e 92%. Então, comissionados 7% e efetivos de 92%. é graças à peculiaridade, à especificidade do órgão do Poder Executivo, ele não demanda tantos cargos comissionados. Então, existe realmente uma diferença entre o Legislativo e o Executivo e o Executivo realmente não demanda tantos comissionados. Mas, nós vamos ver que existem, sim, algumas interferências no meio do caminho. Trouxe aqui um gráfico, só para começar a ilustrar para vocês rapidamente, um percentual entre os cargos comissionados e o total de cargos ocupados nas câmaras. Em quais câmaras? Nós pegamos uma amostragem, só nas 38 câmaras dos 38 maiores municípios. Maiores, quando eu digo maiores, são os que têm maior arrecadação. Então, vocês observem aqui que algumas prefeituras, como Osasco, São Bernardo, Sumaré, Itacoar, Elas ultrapassam bem a média de 62%, que é a média da comparação dos cargos comissionados entre cargos comissionados e total ocupados desses municípios. Então, essa média, essa linha verde, ela retrata a média dos 38 maiores municípios. A linha azul retrata a média de todo o Estado, dos 644 municípios. Nós não fiscalizamos o município de São Paulo, vocês bem sabem. Então, vocês vejam que alguns municípios, algumas câmaras, ultrapassam bem a linha média, tanto a média dos 38 maiores municípios, quanto a média dos 644 municípios. O que mostra aqui um risco de auditoria. Uma trilha, o que a gente chama na auditoria de trilha de auditoria. É para lá que a gente vai condensar nossas forças quando for fazer a fiscalização. É só o legislativo. Aqui é só o legislativo, pessoal. Câmaras, só o legislativo. Aqui, nós trazemos também um outro gráfico que, por si só, não gera uma análise integral. Então, ele é um gráfico que não pode ser analisado por si só. Então, o que nós visualizamos aqui? Nós visualizamos que, através do cálculo da relação de um comissionado por cada milhares de reais de arrecadação do município, nós fizemos uma conexão de amostragem. E aí, vocês vão observar que, vejam só, por exemplo, o município de Suzano, ele tem um comissionado a cada 56 milhões de arrecadação. mas, o município de Osasco, ele tem um comissionado a cada 2 milhões de arrecadação. Não é? Diferente? Tem alguma coisa aí que chama a nossa atenção. É mais um motivo para, agregando com o gráfico anterior, eu saí do... Como é que volta? Espera aí. que, agregando com o gráfico anterior, vocês notam aqui, uma influência de trilha de fiscalização exemplar. Olha aqui. São, basicamente, os mesmos municípios, olha, que ocupam também esse gráfico em níveis desfavoráveis. Se vocês observarem, o nível médio aqui, gira em torno dos 15, 16 milhões, melhor, um comissionado a cada 15, 16 milhões de reais de arrecadação no município. Então, esses municípios que estão abaixo dessa faixa entram na nossa zona de risco e nós vamos priorizar a fiscalização de pessoal nessa região. Da mesma forma, nós temos aqui um outro gráfico que é a relação entre um comissionado para cada um, para cada um N de habitantes. Então, como é que foi feito isso? Nós pegamos um número de habitantes no município, verificamos, fizemos uma comparação do número de comissionados e geramos aqui uma linha média. A linha média passa perto de um comissionado a cada 4 mil habitantes. Ele não pode, esse gráfico, ele não se sustenta sozinho. Mais uma vez, insisto, ele não pode se sustentar sozinho porque há uma divergência que há vários fatores extrínsecos que podem alterar o nosso raciocínio. Então, mas se vocês observarem, olha só como é que chama a atenção, os mesmos municípios estão em situação mais favorável, aqui no caso de Suzano, Franca, é um comissionado a cada 25 milhões, perdão, a cada 25 mil habitantes, ao passo que Osasco, os mesmos de sempre aqui, ocupam linhas bem diferentes. Osasco, por exemplo, um comissionado na Câmara Municipal a cada 2 mil habitantes. Certo? Acho que meu telefone vai tocar mais tarde e vai ser de Osasco. Eu trago aqui uma coisa importante que é relacionada agora a uma visão, voltando novamente para a visão gerencial, é que não adianta a quantidade, não adianta eu ter muita quantidade, então a ideia não é abarrotar o meu quadro de pessoal com cargos comissionados, é porque ele é uma exceção, como é que eu vou colocar um monte de chefe e só uns poucos para executar, então a qualidade é mais importante do que a quantidade, já diria o nosso amiguinho aqui da Apple, então eu trago para vocês aqui um quadro que mostra a nossa realidade entre as secretarias do Estado de São Paulo, aqui nós temos só a administração direta do Poder Executivo, ou seja, só as secretarias, nesse gráfico vocês podem observar que algumas secretarias elas se mostram interessantemente reduzidas de comissionado, então a relação é sempre número de comissionados versus total dos cargos públicos, então nós temos 1%, aqui ó, Secretaria da Saúde, 1% é comissionado, 1% é comissionado, a Secretaria da Educação chega perto de 0%, é claro que não, 0,8%, alguma coisa assim, nós arredondamos para baixo, então nós temos um quadro reduzido de comissionados em atividades finalísticas, observe, perfeito, são atividades voltadas à finalidade do Estado, perfeito, então vocês observam, mas há outras que são voltadas como por exemplo Secretaria de Governo, Casa Civil, são voltadas realmente para gestão, para gestão, então nós temos aqui ó, na Casa Civil 35%, né, na Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho 35%, aí vocês vão chamar atenção, alguns já estão comentando sobre a Secretaria de Energia, 81%, né, mas gente, sabe o que é que acontece? É que algumas dessas secretarias, eu fui estudar, porque me chamou atenção isso aí, mas é que algumas secretarias, elas têm um efetivo reduzidíssimo, reduzidíssimo de operacionalidade, elas não são tão operacionais, elas são programáticas, elas exercem atividades programáticas realmente, e o quadro é reduzido, mesmo o quadro, por exemplo, não sei se na Secretaria de Energia ou se é na Secretaria de Emprego, uma delas aqui tem cerca de 28 funcionários no total, então isso leva o índice de comissionados muito para cima, né, porque tem muitos assessores e tal, não estou defendendo não, mas é a verdade mesmo, eu fiz a conexão. Agora, a par de qualquer avaliação que se faça em cada uma das secretarias, vejam o total do Estado aqui, 1%, é 1% de comissionados, estou defendendo não, só estou falando, isso aqui são dados reais, obtidos a partir do portal da transparência do governo, e também dos nossos dados existentes no Tribunal de Contas. Então, vocês observam, 1% é comissionado, e a qualidade? E a qualidade do Estado? Não é a melhor, não é das melhores, mas também não é das piores. Nós vimos aqui, nós fizemos uma busca, encontramos aqui esse ranking editado pela Central Liderança Política, e vocês vejam, a satisfação da população e os resultados favoráveis à população são ranqueados aqui, e São Paulo aparece em primeiro lugar, vejam, evidentemente, nós temos mais dinheiro, nós temos mais condições, somos mais qualificados mesmo. Eu sou do Rio, mas quase paulista. Mas, olha o meu Estado aqui, está em segundo lugar, o Rio de Janeiro, não é verdade? Olha lá, em segundo lugar, logo após São Paulo. E vejam, nós deixamos para trás Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não é? Agora, vejam a relação entre cargos comissionados e o total de cargos na administração direta do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. 97% efetivo e 3% comissionado. Vamos voltar? Quanto que está aqui? 1%. Não estou litigando contra o meu Estado, mas é a verdade que nós temos uma grande quantidade de comissionados no Estado do Rio de Janeiro. Mas, isso não mudou o cenário. Pelo contrário, São Paulo continua sendo um exponencial, consta em primeiro lugar nos resultados da atividade administrativa pública. No Tribunal de Contas, nós desenvolvemos um sistema que é o IEGM, Índice de Efetividade da Gestão Municipal. E esse índice, ele traz, nós fazemos todo ano um levantamento dentro dos 644 municípios que fiscalizamos, de como anda o resultado da administração, a efetividade na administração e os resultados. têm sido favoráveis a nós. Nós temos observado grandes desvios nas finalidades, na finalidade da atividade administrativa. E aí, eu resolvi fazer aqui uma pequeníssima mostragem, só para ilustrar um pouquinho, de como andam as coisas por lá. Então, nós temos um comparativo do percentual de comissionados conforme a nota no IEGM. Eu selecionei só as notas B+. Então, nós temos A, A é altamente eficiente, B+, muito eficiente, B, eficiente, C+, em adaptação e C, precisa melhorar. Então, basicamente é isso. Aqui, eu selecionei só os B+, ou seja, são municípios que ocupam um nível razoavelmente alto na classificação do índice de gestão municipal. E, olha lá, Santos, com 3% do seu quadro ocupado por comissionados, consegue fazer o mesmo que a Araquara com 12%, quase, 11% de comissionados. Daí, mostra que a quantidade não faz diferença. O que faz diferença é a qualificação. Provavelmente, é provável, que aqui nós tenhamos servidores comissionados mais qualificados, porque fazem o trabalho de 12%. Perfeito? Essa aqui foi a realidade que eu quis trazer para vocês. Finalizando, acreditamos que seja possível estabelecer algumas soluções, algumas propostas de solução, e eu trago isso aqui como minha proposta, não é do tribunal, são minhas as ideias. Senão, o tribunal vai me ligar também e falar, o que é isso? Está falando que a gente tem essa ideia? Na verdade, através do trabalho, das pesquisas que a gente vem realizando, a gente começa a encontrar algumas possíveis soluções que vão ficar para o debate aqui futuramente. O que poderia adaptar-se, então, ao postulado constitucional, atrelar-se ao postulado constitucional da exceção à regra, e o que poderia potencializar conjuntamente o nível da gestão administrativa pública? Nós entendemos que tudo passa pela legislação. administração. Gente, eu trabalho há 27 anos na administração pública, eu era militar antes, por isso eu tenho mais tempo na administração. E há 15, faço 15 meses que vem, eu estou no tribunal de contas, e eu não consigo acreditar que alguém, alguma administração possa mudar simplesmente pela vontade política. Não acredito nisso. Só por isso, não. Porque a atividade política, ela é sazonal, a atividade política é vinculada a interesses partidários. Então, muitas vezes eu vou num órgão e eles falam assim para mim, pelo amor de Deus, coloca no relatório, porque se não tiver nenhum lugar escrito que a gente tem que fazer, vem o vereador, vem o secretário, vem o fulano, vem o Beltrano e diz assim, faz do jeito que eu estou querendo. Desse jeito, se você fizer escrito, eu vou colocar para ele, olha, o tribunal não vai aceitar. Se a lei, se ele tiver escrito na lei, é horrível isso, é meio keusiniano, é meio de Hans Kelsen, Hans Kelsen adorava o positivismo, fala que tudo tem que estar na lei, o que está na lei, está na lei, existe, o que não está na lei, não existe. Mas, não é só isso, a questão maior é de que, se no caso da administração, ela se obriga pelo princípio da legalidade a cumprir o que está na lei, é diferente. Então, por isso, eu acredito que tenha que ter leis, a lei tem que estabelecer um quantitativo, isso é obrigatório, eu acho que tem que, muito embora a Constituinte deixou essa brecha, administrar esse vácuo legislativo, nós temos que ter leis estabelecendo o quantitativo mínimo de cargos que deverão ser ocupados pelos insiders, ou seja, pelos servidores de carreira, nos termos da Constituição, aquilo que a gente falou há pouco tempo atrás. A lei tem que prever a criação de cargos comissionados e funções de confiança em percentuais compatíveis com o princípio da razoabilidade, como nós falamos, se a Câmara tivesse dito é 50%, você só pode ter 50% de comissionados, pronto, estava resolvido, nenhum outro presidente da Câmara poderia mudar isso, a não ser que fizesse uma outra lei, mas aí enfrentar fúria social, a fúria da opinião pública, correto? Muda tudo. A lei deve prever as atribuições específicas para os cargos e para as funções de confiança, as atividades têm que ser de gestão de assessoramento, a lei tem que prever a qualificação mínima exigida para o cargo, como está estabelecido pelo Tribunal de Contas através do comunicado 32 de 2015, a lei deve prever a obrigatoriedade de permanente profissionalização e certificação dos ocupantes de cargos comissionados e de funções de confiança, por que não estabelecer isso? tem que fazer curso, tem que participar de eventos, é a qualificação e a lei tem que prever, olha, você tem que fazer pelo menos cinco eventos durante o ano, você tem que participar de tantos cursos durante o ano, por que não? A lei pode prever isso. e, por fim, a criação de um conselho consultivo interno, composto por servidores efetivos atuantes na área da gestão, porque tem que conhecer a máquina, que será responsável pela emissão de parecer sobre a nomeação dos comissionados e pela avaliação do desempenho de suas atividades. Então, olha que interessante, o comissionado estará sujeito a uma avaliação, para permanecer, ele terá que passar por avaliação de uma comissão formada por servidores efetivos, que vão dizer, olha, o trabalho dele está em consonância com o que nós estamos querendo fazer aqui, ou o trabalho dele não está em consonância, manda embora. O parecer, obviamente, não pode vincular o administrador, não pode vincular o prefeito, o presidente, mas ele, de certa forma, vai ser balançado, de certa forma, vai ser induzido a tomar uma decisão, porque nós não podemos dizer que esse conselho, como é consultivo, a ideia que eu tive aqui seria um conselho consultivo, interno, nem sei se a ideia é só minha, já li isso em outros lugares, mas, muito embora seja um conselho consultivo, ele não tem a menor possibilidade de cercear a discricionalidade do administrador, de nomear ou não, ok? Ou de exonerar ou não, porque a nomeação e a exoneração são adnotas, de forma que isso era o que eu tinha para conversar com vocês, eu vou terminar que eu já passei muito do meu tempo, mas eu queria deixar registrado que na gestão pública, na administração pública, não tem nada, nada, eu estava falando isso com um colega meu agora, recentemente, que não passa pelo bom senso, eu acho que lei, conversa, lei, regulamento, normatização, são muito importantes como eu mesmo estou pregando, mas o bom senso é fundamental, na hora de realizar um contato, de assinar um contrato, na hora de estabelecer regras contratuais, na hora de estabelecer requisitos para a nomeação de um cargo público, o bom senso tem que prevalecer, e é nisso que nós, é isso que nós temos que buscar, o bom senso dentro da administração pública, fico muito grato pela participação, vou ficar à disposição para a gente conversar um pouco mais depois, muito obrigado. Obrigada, Cidne. A CIDADE NO BRASIL